Hoje é 30 de dezembro, por sinal, o último sábado do ano 2017. Finalmente é o dia em que o Templo Adventista do Sétimo Dia de Sarona em Benguela realiza hoje a sua sexta edição do concerto musical Família Sarona. Claro, a seta online, seu canal missionário, também está presente para levar até si os momentos marcantes desta atividade. Você é o nosso convidado especial. Siga-nos! Música João Rodrigues, quando estamos a falar em concerto musical Família Sarona, estamos a falar concretamente do quê? Concretamente estamos a falar de uma igreja, de membros, de toda a conjuntura que formam a Família Sarona. Quer as pessoas que adoram conosco todos os santos dias, quer aquelas pessoas que se encontram fora da província de Benguela. O objetivo principal, quando chega este dia, quando chega nesse dia de festejar, convocamos todos para juntos fazermos uma família. Todos ali são convocados para um concerto musical, para uma festa de Família Sarona. Qual o objetivo principal deste concerto da Família Sarona? O objetivo principal da Família Sarona, primeiro consiste na evangelização, depois congregar todos os membros na perspectiva de estarmos em harmonia, de levar o evangelismo em primeiro lugar por intermédio da adoração, de louvor e festejarmos um ano que se avizinha. Se eu há uma mensagem da cruz, devolver meu amor proclamar, devolver meu amor proclamar, devolver meu amor proclamar, devolver meu amor proclamar. Temporo, maduro, patrocar, devolver meu amor proclamar, devolver meu amor proclamar, devolver meu amor proclamar, devolver meu amor proclamar, devolver meu amor proclamar. Pastor, falamos um pouco do tema. O tema, se Jesus viesse hoje. A igreja sugere que se Jesus viesse hoje, como nós sabemos segundo as escrituras, haveriam dois grupos. O grupo dos remidos e o grupo dos perdidos. Mas Jesus ainda não veio. O apelo continua. Aqueles que desejam um dia participar no grupo dos remidos, essa é a chance que Deus dá. De poder aceitar o evangelho, viver de acordo com o evangelho e a cada dia se reconsagrar e se santificar para o grande reencontro com o Senhor Jesus Cristo. A igreja sugere que se Jesus viesse hoje, como nós sabemos segundo as escrituras. A igreja sugere que se Jesus viesse hoje, como nós sabemos segundo as escrituras. Para o grande reencontro com o Senhor Jesus Cristo. A igreja sugere que se Jesus viesse hoje, como nós sabemos segundo as escrituras. Se eu não participei na primeira edição. É a segunda vez para mim. É a primeira vez a participar desta atividade. É curioso. A primeira edição, Pastor Malaquias. Sexta edição, Pastor Malaquias. Nós agradecemos por esta confiança de participarmos juntos continuamente nessa atividade de família Sarona. Porque até eu sou filho desta igreja. Fomos dedicados aqui ao Senhor enquanto pequenos. Fomos batizados aqui enquanto pequenos. Fomos consagrados a líder dentro desta igreja enquanto ainda jovens. Somos jovens, muito mais jovens ainda. Diáconos nesta igreja. Portanto, estamos ligados com a igreja de Sarona para sempre. E nós fazemos parte desta grande família. E esta pequena demonstração da família Sarona é o que vai acontecer quando Cristo vier. Todos vamos participar no grande coral de todas as gerações e de todos os lugares. Vamos poder cantar o hino ao Cordeiro, a Jesus Cristo, o nosso Salvatore. Amanhã gloriosa está bailando este Cristo, o nosso Salvatore. Amanhã gloriosa está bailando este Cristo, o nosso Salvatore. E valeu a pena ter participado na edição de 2017? Muito, graças a Deus, porque muitos não acreditaram. Felizmente, Deus permitiu que o programa saísse consoante à sua vontade. Eu digo que sim, porque realmente isto cativa a nossa permanência na igreja e também faz com que tenhamos uma espiritualidade um pouco mais sólida. Graças a Deus, valeu a pena, aprendi muita coisa boa. Sim, valeu a pena, porque tudo o que se diz concerto musical é importante, porque a música joga um papel grande, mais grande, na conquista de pessoas que estão morrendo no Lamaçado do Pecado para a maravilhosa Luz. O que você quer que nós precisa rolar no Lamaçado do Pecado? E de paz, amanhã gloriosa está raiando, este brilho choverá. E de paz, amanhã gloriosa está raiando, este brilho choverá. Então somente naquilo que é o chamado de Deus, temos ajudado naquilo que nós podemos com os irmãos da Sarola. Eu acho que deve ser a terceira ou a quarta, se a memória não me atreçou, mas estamos sempre junto com a família Sarola. E como vê, eu estou com a camisola hoje azul, tenho um buído mesmo dentro da família Sarola. Logo ficou já uma casa virtual. Uma mensagem para todos os membros que participaram neste concerto. A mensagem é sempre aquela de vivermos na esperança, de não fracassar, pois que o galardão está presto. Mas com isto precisamos ter muita fé e coragem, pois que a caminhada é longa e dentro da caminhada há vários espinhos. E cremos nós que com o poder de Deus, que temos ajudado o tempo que nós temos passado, vamos triunfar. E naquela manhã gloriosa, eu e os irmãos aqui da família Sarola, em conjunto com os assistentes, grupos convidados, seremos vitoriosos e almejaremos a Cana Celestial. Onde vem estes guerreiros, teu vestido de luz, eles vêm ter as domínios, guiados por Jesus. Uma mensagem para todos os membros que participaram no concerto de 2017. Uma grande mensagem é que façam mais programas e permitam que Cristo seja a rocha sólida de vocês mesmos. Cada um tem de achar-se que é importante e que se não participar, uma coisa não vai andar bem. E das próximas vezes não faltemos, que cantemos até que Cristo volte. A mensagem que eu deixo para os irmãos que participaram nesta edição de 2017, que continuem, que não sejam influenciados por aqueles irmãos que sempre acham que o programa venha a dar errado. Para aqueles que não participaram, esperamos que eles da próxima vez venham participar, porque com Deus tudo é possível. Graças a Deus! E na história de hoje, viaja bem. Jesus lá nos céus se abençam, Deus lá nos céus está a ver. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo já, oh rei, oh glória, grandeza. A mensagem que eu deixo para os que participaram neste concerto, a sexta edição da Família Sarona, é que continuem participando enquanto vivemos neste mundo. Apesar dos apesar que existem, não podemos desistir deste programa, porque afinal de contas neste programa aprendemos muita coisa boa e graças a Deus, e se estamos a realizar este programa, é mesmo na graça do Senhor Jesus Cristo. Que continuem a participar, porque eles continuando também irão sentir outras pessoas a virem, e é isso, a virem e que possam também enquadrar-nos aqui e que possamos ser também muitos. Qual frio do seu lar, salvosso, eu quero ir? Qual passarinho, o lar, salvosso, eu quero ir ao seu suprir? E uma mensagem para todos nós, a direção da Família Sarona. A mensagem que eu deixo para a direção da Família Sarona é que a próxima vez, cada edição é uma edição, mas que venhamos melhorar mais. Aqui continuem a trabalhar, pois o fim não é aqui na terra, tem-se dito que vale a pena o fim do que o princípio. Então, devem trabalhar, não devem se cansar de tudo que tem aquilo de esforço, devem envolver-se, pois que, afinal de contas, o único galardão que nós aguardamos é no dia do fim, quando subimos para a Cana Celestial e, juntamente com Cristo, cantamos o Hino de Moisés. E será uma grande alegria no bar Celestial. Amém. 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 E que, acima de tudo, possamos também convidar outros a aceitarem a Jesus Cristo. Quando Ele vier, possamos participar deste grande coral e deste grande evento. Para os que participaram, então, continuem a participar. E para aqueles que não participaram, então, próximas vezes, próximas eleições, então, façam um esforço, participem nos ensaios e também louvem a Deus. Mas tudo em que a missão é escura, jamais haverá desistir. Mas tudo será alegria, sem dúvidas os filhos se ofrem. Primeiro, agradecer a todos, em particular, todos aqueles que participaram na Família Sarona. Houve um esforço da parte dos membros. Estamos em primeira mão. Agradecer a essas pessoas, dizer a essas pessoas que, quando verem uma atividade da mesma natureza, que participam mesmo, que não estamos a agradecer a um homem, mas, simplesmente, estamos a agradecer ao nosso Deus. E aquelas pessoas que não participaram, estamos a pedir carecidamente, que nas próximas edições, a pensarmos já nas sétimas edições, que participam, que venham, que vamos festejar o fecho do ano. Isso é muito bom, não só para a igreja, mas para o agradecimento na generalidade dessas pessoas que vão para Deus e vão se sentir muito bem. Irei para aquela cidade, que Deus para mim preparou. Ali, todos os redimidos, sobraram a mansões de louvor. A nossa reportagem chegou ao fim. Gratos pela sua companhia, prometemos voltar brevemente. Até lá, siga a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube. A CETA Online deseja a todos os nossos seguidores um Feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidade. Estamos juntos na Seara do Mestre. A CETA Online deseja a todos os nossos seguidores um Feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidade. A CETA Online deseja a todos os nossos seguidores um Feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidade. A CETA Online deseja a todos os nossos seguidores um Feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidade.